A partir de agora, todos os vídeos da ProGamer Academy vão ter 3 códigos de skins escondidos. Quer encontrar? É só colocar o código no link que está na descrição e resgatar o seu item, pois lançamos vídeos novos de segunda a sexta às 17 horas. Como muitos de vocês sabem, um assunto que veio repercutir muito com a comunidade do Fortnite nesses últimos tempos, com certeza foi sobre o tão falado e desejado modo desempenho para consoles, onde ele tem o propósito de deixar o jogo mais leve graficamente nos consoles, e também deixar o FPS do jogo mais estável nessas plataformas. E hoje, iremos falar tudo o que sabemos até hoje sobre esse modo. Como supostas datas de lançamento, e também quais serão as vantagens desse modo aqui dentro do Fortnite para quem joga no console. Mas antes de iniciarmos o vídeo, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like nesse vídeo. Será que conseguimos bater os mil likes? O que é o modo desempenho? Bom, para início de conversa, vamos explicar como funciona o modo desempenho, que foi lançado lá na temporada 5, capítulo 2, e atualmente só está disponível para jogadores de PC. E pode ser acessado pelo menu de configurações do jogo. Este modo oferece ganhos significativos de desempenho, diminuir a qualidade visual, para reduzir o uso da memória e aliviar o processador e a GPU. Jogadores que já estejam utilizando de configurações de baixo escalonamento ou hardware menos potentes poderão executar o jogo melhor do que nunca, com uma taxa de quadros suavizada. O modo desempenho é opcional para a maioria dos jogadores, e está disponível apenas para o Battle Royale e o modo criativo. O modo desempenho pode ser habilitado ou desabilitado a qualquer momento nas configurações do jogo e ao reiniciar o Fortnite. E hoje, esse modo de desempenho é muito importante para as jogadoras de Fortnite, pois ele deixa o jogo mais acessível a pessoas que querem jogar o game e não possuem um hardware tão bom assim, e também a quem possui um PC bacana e quer jogar o jogo com mais FPS. E hoje essa é uma opção indispensável para os pro-players do jogo. Sobre o modo de desempenho para consoles. Bom, agora que vocês já sabem como funciona o modo de desempenho no PC, iremos falar sobre esse mesmo modo nos consoles. Como muitos de vocês sabem, o Fortnite vem ficando cada vez mais pesado a cada season e a atualização que a Epic Games faz no jogo. E com isso, quem sabe no console acaba tendo dificuldades em obter um jogo mais fluido, e que acaba tendo muitas quedas de FPS e travamentos indesejados na hora das partidas. E como a Epic para solucionar esses problemas trouxe o modo de desempenho para PCs, a comunidade do console espera também uma atitude da Epic em relação às suas plataformas. Bom, o modo de desempenho para consoles irá funcionar parecidamente com o modo de desempenho para PC, só que com algumas limitações. E esse modo trará, primeiro, jogo com menos sombra. Como muitos de vocês sabem, uma das coisas que mais atrapalham um jogador de Fortnite no console, com certeza é a sombra do game, pois ela traz muita desvantagem competitiva no jogo. Embora alguns jogadores achem elas bacanas e que deixam o jogo mais bonito e realista, na real nem todo mundo curte isso. E além dessas sombras estarem deixando o jogo escuro e com desvantagem, elas também acabam pesando muito nos consoles. Pois como ela é uma coisa que seu console terá que renderizar, deixa o jogo muito mais pesado. Número 2, redução, remoção das gramas e efeitos do jogo. Com certeza outra coisa que atrapalha muito os jogadores de console, são os efeitos e partículas que o jogo tem, que seu propósito é somente deixar o jogo mais bonito. E com o jogo mais bonito e com gráficos melhores, significa menos estabilidade de FPS e mais input lag dentro do game. E esse modo de desempenho irá remover todos esses efeitos e deixar assim, um jogo mais leve e melhor para se enxergar. Número 3, texturas com qualidades mais baixas. O Fortnite dos consoles com certeza é um dos que possuem uma vasta gama de texturas de alta qualidade. Isso seria você olhar para as coisas do game, seja o chão, as skins, as árvores, o céu, e eles estarem com uma qualidade gráfica muito alta, tendo muitos detalhes em si. E o modo de desempenho irá deixar essas texturas do jogo com uma qualidade mais baixa, aliviando assim o stress do GPU, CPU e memória do console. Número 4, taxa de quadros mais estáveis. E talvez a maior vantagem desse modo de desempenho no console seja o FPS mais estável. Afinal, isso no console seria muito bom, principalmente para quem tem sonho de ser jogador competitivo, mas não possui condições financeiras de comprar um console de nova geração ou um PC Gamer atualizado para jogar o game. Então o modo de desempenho com suas funções extras de deixar o jogo mais leve e com menos efeitos, menos sombras e menos qualidades visuais, o jogo ficaria mais fácil do console rodar, e assim entregando uma estabilidade de FPS nas partidas tanto arena quanto casuais. Você sabe que profissionais de tecnologia são os mais desejados pelo mercado de trabalho? Todo ano sobram milhares de vagas de emprego para programadores no Brasil, pois poucos sabem programar. Pensando nisso, conseguimos um parceiro de conteúdo, o Tabula, e trazemos a vocês um curso de Python básico, a linguagem de programação que mais cresce no mercado. Fazendo ele, você aprenderá de forma prática todos os fundamentos para você começar a programar em Python. Conseguimos um desconto de 50% para vocês. Utilizando o cupom PRATA50, você adquire o curso por R$25. Não perca essa chance. Link na descrição. Esse modo de desempenho trará um modo de 120 FPS? Outra coisa que muita gente tem dúvida a respeito do modo de desempenho é, vai vir junto com o modo de 120 FPS? Bom, para começar iremos falar que os consoles que supostamente receberão esse modo de 120 FPS, que são os principais consoles da geração passada, oitava geração que é o Xbox One e o Playstation 4, e esses consoles foram lançados em 2013. Então já temos 8 anos de lançados. E com isso vem a limitação de hardware desses consoles. Afinal, quando você compra um console, é como se você estivesse comprando um PC Gamer top de linha daquele mesmo ano de lançamento do console. E com isso surgem certas limitações. Que como eu falei, é o hardware do produto. O PS4 e o Xbox One possuem configurações muito robustas para a época em que foram lançados. Mas se formos colocar essas mesmas configurações no GX hoje, não seriam tão eficazes assim, pois esses consoles são travados somente a 60 FPS. Isso quer dizer que a saída do console e seu hardware suportam somente a saída de 60 Hz. Então caso haja um aumento para 120 FPS, não seria tanto intuitivo para esses consoles, pois eles foram feitos para rodar somente a 60. Um exemplo claro disso são os consoles da nova geração, como o Playstation 5 e os novos Xbox Series, que já possuem versões desses consoles que já vêm com a opção para habilitar a saída de alto FPS, caso você possua uma TV ou monitor que possua essa taxa de quadros. Então, caso venha um modo de desempenho para os consoles de 8ª geração, as chances do modo de 120 FPS virem juntos são quase nulas. As vantagens desse modo de desempenho para a comunidade. Bom, como muitos de vocês sabem, quando um jogador de Fortnite que joga no console quer ser melhor no jogo e virar um jogador profissional, ele acaba migrando para o PC, pois lá tem muito mais vantagens sobre os outros players de outras plataformas, tanto gráficas quanto no FPS. E sabemos que não é todo mundo que possui condições financeiras de comprar um PC Gamer de última geração. Então, com o modo de desempenho nos consoles, ficaria muito mais fácil para competir nessas plataformas, com os jogadores que estariam migrando para o PC continuarem nos consoles, trazendo assim mais competitividade e jogadores nessas plataformas. Quais são as dificuldades para trazer o modo de desempenho para o console? Como muitos de vocês sabem, o Fortnite do console é uma plataforma fechada e muito difícil de acessar, pois a Sonic é responsável do Playstation e a Microsoft, que é responsável do Xbox, tentam deixar o jogo mais bonito graficamente e querem manter isso. Pois no console, diferentemente do PC, são poucos os jogos em que podem ser alterados os gráficos como sombras, renderizações e entre outras coisas. E como são plataformas fechadas, fica muito difícil de ser implementado o modo de desempenho. Mas não fica impossível. Quando supostamente chegaria o modo desempenho para o console? Há rumores positivos para quem espera o modo desempenho no console, pois a Epic anunciou que na temporada 8, irá implementar o novo motor gráfico do jogo, que é Unreal Engine 5, que irá remodelar a forma em que jogamos o Fortnite, com novos gráficos e novos efeitos. E supostamente eles podem colocar a opção de reduzir os gráficos do jogo nessa nova engine, pois no Unreal Engine 4, que é a que o Fortnite usa desde o seu lançamento, não possui essa opção. Por hoje é só, pessoal. Fui!